A cidade de Cubatão sediou no último sábado dia 2, a final do concurso de bandas e fanfarras do litoral paulista. O objetivo é valorizar os músicos e proporcionar a rica diversidade musical. 600 jovens participaram da primeira etapa que aconteceu na cidade de Itariri e em Cubatão na grande final. Não faltou emoção. O projeto Um Toque de Cidadania conta com emenda impositiva dos vereadores Kleber Tucavaco, Alexandre Mendes Utopete, Marcos Roberto Silvotinho e o vereador Afonsinho. Olha, é uma grande importância, é uma satisfação muito grande hoje estar aqui, podendo participar dessa final. Não pude estar aqui no domingo passado por time de saúde, mas hoje estou aqui muito alegre, muito feliz de ver essa juventude, essas crianças, todas felizes aí. E os pais, a alegria dos pais, isso é muito importante para a nossa cidade, é muito importante para as nossas crianças. Então é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande e esse projeto não pode parar. Sete bandas de Cubatão, uma de Itariri, uma de Santo Isabel e duas de Peruíbe participaram do concurso. Um corpo de jurados do mais alto nível foram responsáveis pelas notas. Os músicos da Banda Musical Municipal de Peruíbe fizeram um pote porri em homenagem a Tim Maia. E o resultado ficou assim, a Orquestra Municipal Santa Isabel e a Banda Municipal de Peruíbe em primeiro lugar. O presidente da FABESP, Federação das Bandas do Estado de São Paulo, comenta a importância do concurso. Logicamente que isso aqui é fundamental para a sobrevivência dos músicos, não só dos músicos, mas nós temos que ter a formação completa da criança. É onde nós estamos, nós com o auxílio das associações, da Federação de Bandas, nós primoramos esse tipo de evento. Porque é daqui que nós teremos os futuros músicos e musicistas do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto